Música Populariza os seus programas infantis e chacrinha O velho guerreiro fazia sucesso nas tardes de sábado Alô, alô, Teresinha É o varazão Teresinha Vocês querem o bacalhau? Sim! E o abacaxi? Sim! Muito bem, e agora vamos receber, vamos receber Ela, a rainha dos beijinhos, Xuxa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aplausos Tá na hora, tá na hora Tá na hora, é quinta Pula, pula, role, role Vem ao dano, se parar Dá o pulo, vai na frente Se mexem, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir porque é demais E marCI marie É a lenta da xuxa que vai dando seu alô É a lenta da xuxa que vai dando seu alô Quem não se comunica? Sim, se comunica! Quem é o Valorado José de Manoé? O casilho do Shakinha tá acabando, mas antes vamos receber eles, os menudo! Vamos lá! 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 Vamos lá!